Olá a todos, muito bom dia, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora. Faltando hoje, depois de alguns dias de ausência, mas é que eu tive várias demandas aqui na OICS e também demandas de alunos do meu treinamento, como talvez você saiba, se é que você me acompanha já há algum tempo aqui no canal, sabe que eu tenho um treinamento de formação de consultores empresariais e nessas últimas duas semanas a atividade com os alunos foi bem intensa e também várias demandas de consultoria aqui na OICS. Mas eu já te adianto que estou preparando aí uma série de vídeos com várias novidades, inclusive novidades sobre como você faturar com consultoria empresarial, várias dicas sobre como você ingressar no mercado de consultoria e viver integralmente da consultoria empresarial. Hoje eu separei aqui para esse momento algumas dicas sobre como você pode abordar o empresário para ser mais efetivo na realização de um fechamento de negócio, para você ser mais efetivo na relação ali com o empresário para fechar um atendimento de consultoria. Quando você vai conversar com o empresário, é importante você ter em mente que o empresário normalmente ele só se interessa por assuntos que têm a ver com os resultados da empresa dele, ele se interessa muito mais pelas questões estratégicas da empresa dele. O empresário ele não se sente atraído para conversar sobre questões operacionais, então se você vai abordar o empresário para conversar com ele sobre a manutenção da empresa dele, sobre a manutenção predial, sobre manutenção de máquinas e coisas operacionais, não é? Questões operacionais. Quando você vai conversar com o empresário sobre questões operacionais, isso não é muito atrativo para o empresário. O empresário prefere muito mais conversar sobre as questões estratégicas do negócio dele. Quando você fala sobre lucro, quando você fala sobre vendas, sobre concorrência, sobre aumentar a base de clientes, sobre a prospecção de novos mercados, tudo isso atrai muito mais o empresário, é uma conversa muito mais atrativa para o empresário do que discutir questões operacionais. O empresário quando ele inicia um negócio, a visão dele é obter lucro, é obter crescimento, é fazer o negócio dele prosperar, ter longevidade, crescer e ser um negócio próspero e lucrativo. Então, quando você trata de questões estratégicas, que é o que mais ocupa a cabeça do empresário, é o que mais ocupa os pensamentos do empresário, as suas chances de obter a atenção desse empresário são bem maiores do que conversando sobre assuntos meramente operacionais. Pensando nisso, eu fiz aqui um elenco de três perguntas, que são perguntas-chave, que você pode usar para iniciar um diálogo com o empresário e, claro, quem sabe, provocar um encontro com ele, na empresa dele, para fazer ali um atendimento. Essas são perguntas que eu costumo utilizar, já utilizei no passado, utilizo ainda hoje, e é uma maneira que eu acredito vai te ajudar a fazer uma abordagem bem assertiva, uma abordagem bem assertiva para conseguir a atenção desse empresário, conseguir chegar até a empresa dele e, de repente, até fechar um contrato. Ok? Então, digamos que você, numa situação qualquer, você está lá com o empresário, ou porque ele te convidou, ou para ir lá na empresa dele, ou por alguma razão você está num bate-papo com um grupo de empresários, ou num evento, enfim, alguma situação em que você esteja frente a frente com o empresário. Digamos que você está frente a frente com o empresário e você quer oferecer o seu trabalho de consultoria, não sabe como abordar o empresário para oferecer o seu trabalho de consultoria. E aí eu vou te dar uma dica para você fazer, seguir esse roteiro de três perguntas-chave para você conseguir uma audiência, uma visita na empresa dele. Ok? Primeira pergunta que você tem que fazer é, naquela visão de provocá-lo naquilo que mais ocupa os seus pensamentos, que são as questões estratégicas, você pode perguntar, por exemplo, como é que é a concorrência no segmento dele. Então, você chega para o empresário e diz, assim, de forma bem descontraída, né? Olha, mas me diga uma coisa, como é que é a concorrência no seu segmento? Naturalmente, isso vai remeter o empresário a aquelas questões que são fundamentais para o negócio dele, né? Questões de preço, qual é o preço que a concorrência está praticando, qual é o preço que ele está praticando, enquanto a concorrência atrapalha o negócio dele, né? O quanto é acirrada a concorrência naquele segmento. Na hora que você faz essa pergunta, você vai fazer uma provocação ao empresário, né? De modo que ele vai se remeter àquilo que ocupa os pensamentos dele, né? Que são provavelmente as maiores preocupações que ele tem em relação ao negócio dele. E isso é certo que você vai conseguir a atenção dele na hora que você faz uma pergunta desse tipo, uma pergunta dessa natureza sobre a concorrência que ele enfrenta no segmento dele. Então, você pode começar com essa pergunta. Na hora que você perguntar, se esse empresário for, fizer parte de 90% dos segmentos da indústria, do comércio ou do setor de serviço, ele vai reclamar, ele vai dizer que a concorrência é desleal, que tem gente que pratica preço predatório, que os concorrentes imitam as ações dele. Então, ele vai ter um monte de coisas para dizer a respeito disso. Na hora que ele vai falando isso, ele já vai te dando elementos para você construir uma conversa, né? Ele vai te dando ali dicas do que é que afeta o negócio dele, como é que ele se sente em relação a esses concorrentes. Todas essas dicas ele vai te dando na hora que você faz essa simples pergunta, né? Porque aquilo vai remetê-lo, como eu disse, às questões mais fundamentais do negócio dele. É claro que nesse momento você pode fazer as suas afirmações poderosas, né? Eu digo que essas três perguntas são perguntas poderosas. E a primeira pergunta, ela te dá espaço para você fazer uma afirmação poderosa, que é a seguinte, você pode dizer para ele, depois que ele contar toda a história dele com a concorrência, você vai dizer assim para ele, Olha, eu imagino que isso deve afetar drasticamente o seu lucro, não? Quando você fala nisso, olha, é certo que ele vai te dar um sim. Ele vai te dizer que a concorrência é um dos principais fatores que afetam negativamente o lucro dele. Ele claramente vai te dizer que se não fossem os concorrentes, a lucratividade dele seria bem maior. Ou pelo menos se ele não tivesse tantos concorrentes ali, provavelmente ele teria um lucro muito maior. É certo que ele vai te dizer isso, né? Porque é natural, quanto maior o número de concorrentes e quanto mais acirrada essa concorrência, quanto mais agressivos são os concorrentes, menor a lucratividade de todos aqueles que estão dentro do segmento. Então, certamente, isso vale para ele também, para o empresário que você está conversando, e ele vai concordar com você que isso afeta drasticamente o lucro dele. Aí você entra com uma outra pergunta também poderosa, que essa já é o gancho para você conseguir agendar uma visita com o empresário. Você vai perguntar para ele o seguinte, Olha, qual o seu planejamento para lidar com essa situação nos próximos anos? Pela experiência, eu vou te dizer o seguinte, é quase certo que ele não tem um planejamento de longo prazo. Ele está ali tentando apagar incêndios, especialmente se for um empresário da pequena e média empresa, o dia a dia dele é de apagar incêndios. Ele está tentando fazer as coisas acontecerem ali no dia a dia. Então, ele não tem um planejamento de longo prazo. Dificilmente o empresário tem um planejamento de longo prazo, pelo menos um planejamento formal de longo prazo. E aí ele vai te dar uma desculpa meio amarelada, vai te dizer que pensa em fazer uma coisa, pensa em fazer outra. Ele vai te dar uma resposta qualquer. Mesmo que ele tenha algum planejamento, independente disso, quando ele conversar com você, que ele te explicar o que é que ele tem em mente para lidar com essa situação, para lidar com os concorrentes para os próximos anos, você pode lançar a terceira pergunta, e essa sim é uma pergunta que provavelmente vai te levar lá na empresa dele, para conhecer o negócio dele e para eventualmente fechar o negócio. Você vai perguntar o seguinte, olha, você aceitaria que eu fosse até a sua empresa fazer uma avaliação do seu negócio sem compromissos? Quando você diz essa palavra sem compromissos, olha, é certo que ele vai querer. É muito difícil o empresário dizer não para isso daí, porque ele pensa sobre o negócio dele, mas como qualquer outro empresário, ele também tem dúvidas, ele tem decisões para tomar o dia inteiro. Todo empresário passa o dia inteiro tomando decisões. E ele nunca tem certeza de que escolheu a decisão correta, ele nunca tem certeza absoluta se a decisão que ele tomou foi a melhor. E é claro que se você está oferecendo como consultor, se você está oferecendo como um profissional da área, a sua opinião sem compromisso nenhum, ele vai aceitar porque no mínimo ele quer comparar a sua visão com a visão dele, sobre o próprio negócio dele. Então, essa é uma pergunta extremamente poderosa, e provavelmente ele vai dizer sim, ele vai dizer que quer sim a sua opinião, e é hora de você marcar uma data para ir até a empresa dele e conversar, fazer perguntas, ver como é que funciona o negócio dele e apresentar um diagnóstico. Esse diagnóstico, se você é aluno do treinamento, do meu treinamento, ou seja, consultou agora, tem vários modelos lá na aula sobre documentos essenciais ao consultor, e um desses documentos é o modelo de diagnóstico empresarial, você vai pegar aquela folhinha lá de ficha técnica, ficha de perguntas, perguntas estratégicas, e vai levar para conversar com ele sobre aquilo lá, e fazer um levantamento sobre as principais informações, que vão dar suporte ao diagnóstico que você vai apresentar. E claro, se você apresenta um bom diagnóstico, se você, na sua visão, consegue apresentar para ele coisas que ele não estava observando, ou coisas que ele não se sente à vontade para implementar, ou que ele acredita que, com a sua ajuda, ele vai conseguir implementar melhor, é certo que ele vai te pedir uma proposta, e aí é a hora de você apresentar o seu orçamento, ou apresentar uma proposta, que lá também no treinamento tem modelos de proposta, você vai apresentar a sua proposta, se couber no orçamento dele, ele vai fechar, e aí você já tem um contrato de consultoria fechado. Então, essas são três perguntas muito poderosas. Eu já fechei contratos com elas, alunos meus já fecharam contratos de consultoria, usando essa estratégia das três perguntas poderosas, que são, só para a gente repetir aqui, a primeira pergunta que você faz sobre a concorrência, para remeter o empresário até aquelas questões que mais ocupam os pensamentos dele no dia a dia. Então, você pergunta como é que é a concorrência no segmento dele. Independente da resposta, você vai dizer que isso afeta, e que você imagina que isso afeta os lucros da empresa dele, e quando ele concordar com você, você vai e pergunta como é que ele está se planejando para lidar com essa situação nos próximos anos. Independente da resposta dele, embora eu acredite que ele vai te dizer que não tem um planejamento formal para lidar com essa situação, mas independente da resposta dele, você pode se oferecer para fazer uma análise sem compromisso do negócio dele. É quase certo que ele vai te dar um sim, é quase certo que ele vai agendar com você para ir até a empresa dele fazer esse levantamento, essa análise, esse diagnóstico. E a partir daí, é toda uma questão de você construir um bom relacionamento, um relacionamento de confiança, apresentar um bom relatório, um bom diagnóstico, e se ele sentir segurança em tudo aquilo que você apresentou, é certo que ele vai te pedir uma proposta, e a partir daí, é só torcer para acontecer o fechamento desse contrato. Ok? Então, por hoje era isso. Eu agradeço que você esteja me acompanhando aqui no canal, e se você é novo, ainda não me conhece, eu tenho um treinamento de formação de consultores empresariais, e se você tem interesse em se tornar consultor empresarial, aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto para a página oficial do meu treinamento, e lá tem informações completas sobre tudo o que você precisa saber para se tornar consultor empresarial e viver integralmente da consultoria. Por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado.